Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, sabe o que é lá? Chegou segunda-feira, então a gente vai fazer aquele nosso velho tour de passar e dar uma olhadinha aí, o que tem disponível para a nossa alegria ou tristeza, né? Vamos apertar o E aqui, deixa eu apertar o ESC aqui, né? Vou apertar o E aqui, um pouquinho de equipamentos, inventário, e vou mostrar o que a gente vai usar. A gente vai usar Essência Vitus, não, Essência de Aço, né? Essência de Aço, cadê aqui, ó? Essência de Aço, tá? Isso aqui você farma no Plus de Aço, a gente vai precisar também de Fragmento de Arponte, não, Fragmento de Riven, Fragmento de Riven, belezinha? Isso aqui tem uma missãozinha em Urano, chamado Brutus, para pegar bastante, e por fim, a Garra, Garra de Patos aqui, ó, matando o Boss de Duvere, belezinha? Então vamos lá pegar a nossa Essência Vitus e vamos ver aqui, ó, Sindicato, tá? Só fazer um tourzinho para você aqui, ó, só um adentro, né? Então temos aqui, ó, libera o Plus de Aço, tá? Para você ter acesso a isso aqui, ó, um bom alerta de pegar, assim, ó, vai apertar todo dia, tá? Você pega aqui, ó, Essência de Aço, vou fazendo missões, tá? Garra de Patos, você pega aqui fazendo o nosso... Em dúvida, ele matando o Boss, e por fim aqui, eita, e por fim aqui, você vem aqui em Urano Brutus, tá? Pega muito Fragmento de Riven, show de bola? Então vamos lá gastar um pouco disso aqui para ver o que tem interessante. Vou vir aqui em Sindicato, Sindicato Neutro aqui em cima, ó, Diversos, tá? É com ele que você libera para o dos de Aço, tá, gente? Show? Então vamos dar uma olhadinha lá para ver o que tem interessante aí. Aproveitar e convidar você a partir das nossas lives a partir das 18 horas, na Twitch. Tá? De segunda a sexta, sábado às vezes, domingo também. Bem que faz tempo que eu faço essa live quadro todo dia, hein? Mas, eu tô pegando umas folguinhas aí, mas cola nesse horário aí. Tem clã, discord, jogar junto, tirar dúvida, então só você vir aí. Vamos ver aqui o que nosso Tenshin tem, honra no Percurso de Aço. Bom, essa semana aqui, só tem um Riven, cara, mais nada, cara, só isso mesmo. Umas curvas, tudo, mas, é, tá fraquinho, né? Bom, eu sempre pego isso aqui, ó, para abrir um Riven que eu acho um pouco chato, tá? Então, aquele Riven aqui, ah, mata o bicho que tá voando, dando salto de costa, estrela, não sei o que lá. Usa isso aqui, ó. Você abre ele automaticamente, tá? E o resto aqui de Riven não vale muito a pena não, tá? Por quê? A gente pega dois Riven desses por semana, tá? Então a gente vai lá na terrinha. Na terra tem um Relay lá, não é Relay, né? Ali chama Iron Wake, né? Vigia de Ferro, na terra. Aqui, ó. Você pega dois Rivens grátis, praticamente. Tá, vem aqui, ó. Na terrinha, tá? Vigia de Ferro. Lembrando, né, mais uma vez, sempre falo pro pessoal, Corrente do Heros, você libera essa Vigia de Ferro. Então, lá no fundo, a gente vai procurar falar com o Paladino. É o NPC que troca esses fragmentos. Meu, não dá pra falar esses fragmentos, hein? E você tá na expectativa aí? Amanhã a gente vai fazer nossa... Nossa... Frame News, né? Falando sobre o que tá pra chegar aí na semana, no mês, né? Novidades do Warframe. Você acompanha amanhã no Frame News. Vamos lá. Chegou aqui. Vamos pegar dois Rivens aleatórios, tá? E aproveita também e pega o Cuva, tá? Lembrando que a gente gasta dez, ó, tá? Vem boa. Vem um pouquinho, ó. Vem um de pistola. E vem um de... Zau. Mais ou menos. Tá, eu gosto de Zau, mas tudo bem. E aqui, aproveita e pega logo minhas covinhas. Show? Não, tem como pegar mais só semana que vem. Beleza? Então, a gente vai sair daqui. A gente vai agora nos dormitórios. Pode ser em dúvida ou aqui na navegação pra gente dar uma olhadinha lá o que a Crits, é um NPC, tem pra nossa alegria. A gente vai trocar a garra de patos, tá? Aqui em cima, ó. Vem aqui em dúvida, certo? Aqui embaixo, ó. Dormitórios. Beleza? É ela que troca a nossa garra de patos. Lembrando, né? Se você fizer no aço, vem quinze. Matando o boss no aço. Mas você sabe que não vale muito a pena, que demora, cara. Eu prefiro fazer rápido. No normal, vem dez. Menos sacrifícios. Mais rapidinho, entendeu? Vamos lá. A gente vai trocar aqui garra de patos. Pelozinhos que ela tem aqui. Às vezes ela vem coisa boa, tá? Nem sempre, mas... Aqui, ó. Nossa amiga Crits. Lembrando que é com ela que você farma o quê? O culervo, tá? As partes do culervo você farma com ela aqui. Beleza? Tem vídeo meu sobre isso aqui. Acervos do Enigma vem mercadorias. Vamos lá ver o que temos aqui interessante. Oi! Catalizador. Ó, vale a pena, hein? Ó. Nossa. Tem algo interessante aqui, hein? É, pra quem não tem o arcano. Esse arcano é bom. Né, ó. Eliminar inimigos com culpa-corpo. É, é. Dá pra testar isso aqui, hein? A gente fala de geração de vida. Oi, interessante. Isso é interessante, hein? Interessante isso aqui. Sabe pra quem? Pro nosso... Inaros. Bom, é um... Pensando numa build aqui. Bom, você tem aqui, ó. Catalizador e também o adaptador, tá? São vinte pratos em cada um. Então, você faz aqui, ó. Aqui são vinte garra de patos e aqui são vinte. Se você fizer na manha solo, no normal, em duas horinhas, pega os dois. Beleza? Então, deixa passar não, que são quarenta platinas aqui, ó. Na faixa, quase, né? Show? Então, ó. Isso aí já é... Já é interessante, né? Porque o adaptador e também o catalizador pra deixar a sua arma aí mais forte. Mais forte não. É, mais forte. Você vai colocar mais mod, mais espaço, né? Então, você tem mais espaço aí pra colocar nas suas arminhas. Vamos lá. Seguinte, agora vamos falar sobre isso aqui, ó. Pra quem não for meio novato, vou mostrar umas coisinhas aqui, ó. Você pode deixar seu personagem muito forte. Assim, bem mais forte, né? Usando assim, fragmentos de arconte. Você coloca isso na sua personagem, ó. No meu caso, esse aqui, ó. Eu consegui pegar mais armadura, puxar coco. Eu não precisaria, tá? E mais força, mais força, mais força. Tá? Então, você tem aqui uma série de coisas aqui. Acho que eu vou acabar até trocando isso aqui, ó. Pra deixar a duração. Mas é uma coisa que vem aí na frente, tá? Então, você vai ter uma série de combinação. Tudo isso aqui, gente, você pega lá com o filho, tá? Os adaptadores, pra poder acesso a isso. Lá com o filho em demos. Acho que parecia oito que você precisa ter. Então, tem vídeo meu explicando sobre isso. Isso vai deixar você bem mais forte, tá? Você pode vir com o Shaku ali, ó. Né? Tá? E vem, vem, vem a versão dele Prime, hein? Então, deixa eu deixar uma videozinha aqui pra vocês, ó. O Shaku pra normal, né? Se quiser depois copiar, fica à vontade. Sobevivência, Blaster, Santuário, não. Deixa eu ver sobrevivência. Ó, isso aqui, ó. Perfeitinho. O que acontece? A banha da Octavia, os inimigos lá atrás da bolinha, não deixa você quieto. Tá, ó. Show. Depois a gente faz um vídeo só sobre isso aqui, tá? Mas... Tá show. Aqui você vai até o level 9, não, 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 se você quiser aí, falou? Mas a gente faz um vídeo específico aí, voltando a atualizar a buildzinha do nosso Shaku. Tá? Então agora eu falo sobre os fragmentos, tá? Tem em alguns lugares, agora, só que a meta é... Você vai precisar liberar as Arimã, você vai ter que liberar aqui em Demos, liberar Sankton, tá? Pra ter acesso a esses fragmentos de Arconte. Beleza? Aqui, além de tudo isso, você vai ter o quê? Vai ter uma missãozinha semanal, tá? Onde você vai pegar um desse fragmento aqui. Tá? Então você tem que vir aqui, ó. Assim que você liberar Sankton, você vai ter acesso a esse alertinha, tá? E você vai ter acesso a todos os fragmentos. Mas não esquece que você tem que falar com o filho aqui, ó. E na... E na Beiruzão, é... Como que é o nome desse graça aqui mesmo? Necraliste. Necraliste, tá? Necraliste. É que tem um evento aqui. Em Necraliste você vai ter acesso ao filho e ele vai ter todo o procedimento que você vai começar a adicionar um personagem mais forte. Tá? Então vamos ver aqui em Sankton, tá? A gente vai estar mostrando que você pode ganhar até 10. Você tem um nesse alerta. Tem um passarinho louco que vende mais um. E tem a possibilidade de fazer uma missãozinha aqui dentro. Você pega mais 5 numa missão. E mais 2 na outra. Pode vir até mais 5. Mais... Não, mais 5 não. É, dá pra que vai a 10 ao todo. Mas eu te mostro o que seria. Vamos lá. Um lá, certo? Um alertinha. Passarinho louco aqui, ó. Tesouros brilhantes. Ele troca sua reputação. 30 mil reputação. Por um azul. Essa semana. Beleza? Comprou. É seu. Só devolve aqui depois os pontos de reputação. E... Finiste. Eu faço o seguinte, ó. Eu fico farmando muita voca. Eu venho aqui, ó. Nosso amigo... Oxi, cadê você? Ah, tá aqui, ó. Tá? O Lloyd. Lloyd doidão aqui, ó. Eu troco voca por reputação. Tá vendo aqui, ó. Eu gastei 30 mil pra comprar aquele fragmento lá com o passarinho louco. E venho aqui, ó. Dou 30 por isso aqui, ó. E já resgato toda a minha reputação, ó. Se eu venho aqui, eu... Tá no máximo, tá? Isso aqui você fala uma missão. Belezinha? Bom. Fragmentos de Arconte. Vamos lá. Pegamos dois, né? Um lá com o bode louco. Aqui. Depois eu tenho acesso de fazer o quê? Eu tenho cinco pulsos. Que são tipo umas moedinhas, vai. Tenho cinco pulsos. Posso refazer essa missão cinco vezes. E tenho a chance de vir cinco desse farmáutico e tal. Pode vir marcando lendário, adaptador pra sua milizinha ou o normal, tá? Mas você tem aí mais cinco chances. Ou você gasta três pontos aqui. Guarda dois, tá? E tem a chance aí pra quem for mais barrudo, né? Que é aqui, ó. Aí você pode vir aqui, tá? Tem que maximizar todo o sindicato aqui. Aí você guarda dois pulsos. Tá? E você vai pedir o requisito aqui. No meu caso aqui, ó. Ó, eu tô com o Shaku, ó. Tá vendo? Ele pede pra vir com o Shaku. E aí vem uma outra arma que ele pede escolher. Tá vendo aqui, ó. Aqui tem que vir com a... Batacor. 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 Né? Aí possui um... Ui, Antoxist. E... Tá bom, hein? Tá bom. Tá? E aí tem uns debuffs aqui, ó. Ixi. Mas isso aqui fica pra live de hoje, tá? Então eu vou tá fazendo uma livezinha. Na live vocês vão vendo como funciona isso aqui, tá? Mas eu gasto dois pulsos aqui. Posso até ganhar cinco fragmentos com esses dois pulsos aqui dentro. Já aconteceu. Tá? O máximo que eu peguei foram nove, né? Eu não fiz dez. Né? Então, porque se vir cinco aqui... Quem sabe um dia bato o recorde meu que eu peguei nove. O que aconteceu? Eu peguei cinco aqui. E com esse nosso amigo aqui... É que vai sobrar, vai sobrar. Ó. Preta atenção nessa parte, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem o quê? Cinco pulsos, certo? Ó lá. Eu vou gastar lá em cima agora. E aí eu vou fazer com o Chaku, rapaz. Esse Chaku tá fode pra fazer essa missãozinha, viu? Vou vir aqui, ó. Pra Alves. Tá? Desbloquear a missãozinha. Gasto dois pulsos. Beleza. Eu gastei dois pulsos. Guardo esses dois pulsinhos pra usar mais tarde pra fazer uma livezinha aqui. A missãozinha. Tá? Vai ter o Kinha aqui hoje pra nossa alegria. Turou três. Tá? Então, quer dizer. Lá em cima pode vir cinco fragmentos da ponte. E aqui pode vir mais três. Daria oito. Nove e dez. Né? Se eu já peguei dois. Mas aqui foi quase, cara. Vamos ver se bate esse recorde aí hoje. Falou, gente? Deixa o likezinho no vídeo. Espero que você nas nossas lives a partir das 18 horas na Twitch. E em vez de quando faça live simultânea também no nosso YouTube. E essa musiquinha aqui, vocês estão ouvindo aí. Música que eu tô fazendo várias músicas usando inteligência artificial. Tem um link no contato fixado pra você me seguir lá e usar essas músicas se você quiser também. Tá bom? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.